Olá, meu povo! Tudo bem por aí? Gente, hoje eu vou fazer com vocês uma sobremesa refrescante, deliciosa, demais da conta e fácil. Eu vou fazer um mousse de maracujá, mas é um mousse de maracujá diferente, tá? Não sei se você já ouviu falar, mas não vai grano de leite. Não vai leite condensado, não vai gelatina e fica cremoso e derretendo a boca. Você já tem que ver. Eu vou começar aqui colocando no liquidificador uma xícara. A minha xícara medida é 240 ml. É uma xícara de 240 ml de suco de maracujá que eu comprei pronto, tá? Mas você pode bater a fruta e coar também se você quiser. Vou colocar aqui no liquidificador o suco de maracujá. Agora, gente, eu vou colocar aqui dentro meia xícara de chá de açúcar. Corresponde a uma xícara de 120 ml, a metade da de 240 ml. Depois, tá? A gente pode experimentar. Se você aí achar que tá faltando açúcar, você pode colocar mais. Vou colocar também três copinhos de iogurte. Sabe aquele iogurte que você compra integral no supermercado, natural? Qualquer marca, tá? A mais baratinha que você vê aí. Aqui são três potinhos daquele. Deixa eu colocar devagarzinho, que dão medo desse negócio espirrar, né? Vamos colocar aqui os três potinhos. E agora, eu vou colocar aqui dentro três xícaras de 240 ml de leite em pó. Pode ser o ninho, pode ser qualquer leite em pó. E três xícaras corresponde a mais ou menos 300 gramas. Eu não gosto de receita em grama. Sabe por quê? Eu não sou confeiteira. Eu sou cozinheira da minha família. E cozinheira que a gente faz em casa, nem sempre a gente tem balança. Eu tenho balança agora, mas eu não tinha. Então, eu não gosto, gente. Tenho uma raiva do negócio de um grama. Porque às vezes você tá lá cozinhando, você não tem a balança. Então, eu prefiro passar sempre em xícara, tá? Se você fizer aí três xícaras de 240 ml de leite em pó, vai dar certo. Se você tiver balança e pesar 300 gramas, também vai dar certo. Então, não preocupa com isso não, tá? Vamos colocar aqui, pra gente bater esses ingredientes primeiro. Essa minha travessa tem 25 por mais ou menos 17, tá? E agora, eu vou colocar aqui. Gente, vocês olham a cremosidade. Chega aqui perto, pra você ver que coisa mais linda. Olha, não dá pra acreditar, né? Que não vai leite condensado em creme de leite. Experimentei. E o açúcar, eu coloquei meia xícara, foi... Olha, ficou exata a medida, tá? Tá delicioso, não precisa mais açúcar que isso. Gente, esse mousse, eu tenho certeza, vai ser o mais suave, delicioso e mais cremoso que você vai comer na vida. Isso aqui agora tem que gelar, tá? Ele dá consistência que eu quero mostrar pra vocês. Tem que gelar no mínimo umas três horas. E eu vou fazer depois a finalização com aquela caldinha especial, tá? E é muito fácil fazer também. Então, eu vou levar isso aqui pra gelar e eu já volto. Enquanto isso, deixa aquele like pra mim. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva. Compartilhe o vídeo. Porque essa receita, todo mundo tem que conhecer. Porque ela é muito cremosa e muito deliciosa. Eu sei que você vai gostar. O mousse já gelou. Eu acabei deixando de um dia pro outro na geladeira. Mas não precisa tudo isso, tá? É porque ficou tarde pra terminar a gravação. Então, eu vou deixar aqui. E agora nós vamos fazer a caldinha. Pra fazer a caldinha, eu tenho aqui, olha, a polpa de um maracujá. Aí eu vou acrescentar 80 ml de água. E vou colocar aqui agora 3 quartos de xícara de açúcar. Vamos colocar aqui. É uma xícara de 60 ml. Corresponde a 3 quartos. Se você não tiver aí uma medida dessa, você pega a xícara, divide assim, sabe? Na mão, assim, em quatro. E coloca uma parte de açúcar. E aqui uma colher de sobremesa cheia de amido de milho. E deixa eu falar pra vocês o seguinte. Se você não quiser fazer, tá? Essa calda, isso aqui é opcional. A sobremesa tá pronta. E você pode também, se você quiser, fazer uma ganache de chocolate e jogar por cima. Mas como a intenção é não usar creme de leite, nem leite condensado, nem gelatina, eu vou fazer a caldinha, até porque o pessoal daqui de casa ama. E aqui, gente, ó, eu já misturei bem pro amido dissolver. E vamos lá pro fogo pra vocês verem. Quando a gente traz aqui pra chama do fogão, tá vendo que tá esbranquiçado com a do amido de milho? Mas pode ficar sossegado, porque na hora que ferver e engrossar, isso aqui fica transparente. E aí eu mostro certinho aqui o ponto pra vocês. Olha só, gente, tá vendo? Ó, ferveu. Ah lá, já perdeu a coloração esbranquiçada. Olha que bonito que fica. E aí eu vou deixar aqui mais um minutinho só pra perder o gosto do amido. E nós já vamos pra bancada. Olha que coisa mais linda, gente, que fica, ó. Cada vez vai ficando mais transparente, tá vendo? Ó. Passei a calda, ó, pra uma vasilhinha, tá vendo? Pra dar só uma mornadinha. E aí nós vamos espalhar aqui em cima do mousse. E eu vou tirar aquela colherada pra vocês verem como que fica a textura super cremosa desse mousse maracujá. E fica super interessante, porque não fica enjoativo, gente. Então vamos lá passar. Olha isso, gente. Olha a perfeição de um mousse. Totalmente sem gelatina, sem creme de leite, sem leite condensado. Quer ver? Eu vou até fazer isso aqui pra vocês verem, ó. Olha, ó. Super aerado. Olha que maravilhoso que fica, ó. Vocês me deixam, tá? Me deixa que eu tô aguada aqui. Hum! Eu gosto mais do creme, gente. É bom demais. Hum! Eu não tô brincando, tá? Faz aí e vem me contar. É o melhor mousse maracujá que você vai comer na vida. Gente, porque não tem leite condensado, nem creme de leite, ele fica leve, suave, o doce na medida certa. Fora que vai muito menos açúcar, né? Então ele é mais saudável. E, ó, já me diz aí, de onde você assistiu esse vídeo da Adri hoje? Compartilha aí com o povo que esse trem fica bom demais da conta. O vídeo de hoje foi esse, feito com todo carinho pra vocês. Um beijo enorme. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.